Estamos no segundo episódio do nosso Guerra de Blocks Fruits, galera! Eu já tô no level 190 e tô aqui com a Mera Mera Nomi. Então, bom, é uma fruta legal, uma fruta logia e ela vai me ajudar muito pra farmar, tá ligado? Eu farmei bastante e eu vi a dica de todos vocês. Todo mundo comentou, Crazy, tenta pegar a Mago, a Mera, Light ou a Rie, que são as frutas logias, vão te ajudar e etc. Eu girei três vezes, se eu não me engano, e consegui pegar essa logia, tá ligado? Só que eu não consegui gravar. E eu também peguei outra coisinha que eu já mostro pra vocês. E vocês vão falar, ok, se você tá num level tão alto, por que você tá na Ilha dos Macacos? Porque, galera, o meu amigo, Lost, ele também não sabe jogar esse jogo. Nós dois somos os mais noobs que não sabem jogar. Ele ainda tá no level 50, se eu não me engano, e ele não tem nenhuma fruta. E como eu tô num level um pouco mais alto, eu prometi que ia roletar pra ele, tá ligado? Então, bom, eu acho que eu vou lá falar com ele, eu não sei se ele já roletou e pegou uma fruta boa. Mas vamos falar aqui com o Lost, né, velho? Calma aí, beleza? Opa, e aí, Lost? Pegou qual fruta? E aí, que pesada? Mano, eu ganhei a magma, filho. A magma? Aham. Caraca, já comeu? Ah, aqui. Não, eu tava esperando... Tá, isso, espera aí, espera aí, vamos ver qual vai ser a minha. Vai saber ver uma melhor. Vamos. Aham. Mas qual vai ser melhor do que a magma? Não, 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 não. Não é melhor não. Eu peguei a fruta da fumaça. Também é logia. Ah, é boa. A magma é logia? Sim, sim, você é louco, é uma das mais fortes. Nossa, então vou comer aqui já, filho. Toma aqui, craisada. A minha magma. Sério? Filho. Aham, tô muito ao meu celular. Oh, ataca. Nossa, nossa, calma, calma, não me ataca não. Ah, você tem a magma? Bom, olha aqui, olha aqui. Deixa eu só deixar um negócio aqui. Eu tenho a mera. Ah, eles não te acertam, mas... É logia. Se liga, olha aqui. Eu não sabia, mano. Eu tava em dúvida. Pô, é uma magma no dia, velho. Tem voo, sim. Sim, tem voo. Me ajuda o Paquinha Abelinho, uma maestria? Cara, você tá com... Tente ver. Tá, pega a missão do... Do smokey mesmo? Não, 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 não. Pega a missão do... Não cai na água, não, você vai morrer. Do rei gorila. Ah, é. Pega a missão do rei gorila. Mas aí você vai me ajudar, né? Sim, eu vou deixar ele com pouca vida e você mata. Pode ser? Não pode ser, então. Por isso pra eu não dar um hit kill nele, mas eu acho que não dá um hit kill nele não. Falando aqui que eu fui muito burrinho porque a galera toda tá upada e eu fiquei pra trás. Tipo, eu, Crinzo e o Kratos tá pra trás. Aí, mata ele aí. Sim, olha aí. Com um ataque só. Pô, eu já upei a tarde toda, velho. Eu sabia disso. Meu Deus, matou não. Não, mais um ataque, eu acho. Usa só o ataque da fruta, mano. Senão você não vai upar maestria, não. Sim, sim, eu sei. Toma. Ui, tá quase. Nossa, não foi. Mais um, mas não você consegue. Mano, não sei se... Pô, você tá usando o código? Eu tô. Ah, então tá bom, GG. Achei que você não tá usando o código. Mas eu só usei um. Eu tenho um monte ainda pra usar. Eu só usei três. Muitos. Eu só usei o de 20 minutos e eu peguei tudo no primeiro episódio, mano. Fala pra você que eu não entrei. Eu só entrei agora, antes de começar a gravar, pra... Mano, na Arda. Vai, vai, vai. Pra pegar o dinheiro pra comprar uma fruta, tá ligado? Nossa. Quantos devem ser subido? Já tô com sete maestria. Ah, GG, mano. Nossa, que crazy. Mas qual é o seu nível normal? Meu Deus, aí eu sumi muito burro, velho. Por quê? Pera, eu vou ter botado o código agora, que eu já upava o dobro. Meu Deus, você não colocou o código? Não, esqueci. Visei total. Caraca, loja. E você tá com qual level aí? 40, maninha. 40? Ô, já vai pra próxima ilha do bug. Bora então, mano. Você tem um marco rápido aí, uma game patch. Pra quê? Você voa? Não pode usar... Não, ainda não tenho não, maestria. Você não tem maestria pra voar? Não, eu tô com sete. Faltar três. Bora matar mais uma vez? É, bom. Ele não vai nascer de novo. Cara, eu só vou mostrar pra você... Eu vou mostrar pra você o caminho, tá ligado? Ó, tem um barco aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um barco aqui. Não, espera aí. Eu vou... Pode ir, eu vou matar aqui os gorilas. Eu acho que eu já consigo. Eu não vou ficar lá. Eu vou pra Skype, mano. Ah, sim. Eu só vou te levar. Não precisa matar eles, não. Cancela, cancela. Tem um barco grande ali. Vem aqui. Mas eu queria pegar a maestria, né, maninho? Mas você pega... Você quer pegar a maestria aqui farmando com os macacos? Ou você farmar em pirata que vai ganhar o dobro? Pera aí, Crazy. Me espera lá. Que eu vou fazer um negócio aqui. Que eu marquei o spawn point lá, no caso. Ah, você marcou o spawn point lá? Na ilha do bug? Isso. Ah, então vai pra lá que eu vou pra Skype, mano. Cada um segue o seu rumo. Você? Já tô aqui. O bug tá aí? O bug tá. Quer me ajudar a matar ele? Você quer que eu te ajude a matar ele? Ah, não tá não. Ele tá... O bug não tá aí? Não. O bug é o Bowser, palhação. Não, eu sei. Ele não tá, não. Ixi. Bom... Mas é isso, mano. Eu vou upar aqui e ficar bem fortinho. Beleza, lógico. Se você brotar aqui qualquer coisa, nós... Se o bug aparecer, você manda no chat. Eu te ajudo. Você manda no chat. Eu vou ter que estar lá pra Skype, senão eu vou ficar muito pra trás, mano. Depois nós dá uma batalhinha de cria. Você vai querer te dar uma batalhinha depois? Qual é a fruta? A minha fruta? É a mera. Ó, dá uma batalha, hein? Dá, pô. A sua fruta é uma acima da minha, se passa. É a magma e a minha é a mera. Então é isso, mano. Eu vou upar aqui e ficar bem fortão pra nós tirar um PVP bacana. Então demorou. Eu vou upar aí, mano. Bom, galera. Agora eu vou ir de boa noite, tá ligado? Eu queria ajudar o Lost. Isso daqui tá falando é porque eu já posso ir pra próxima ilha. Vocês me ensinaram que quando isso aparece é porque eu posso ir pra próxima ilha, galera. Será? É. Eu posso ir pra próxima ilha. Caraca, mano. Então, bom. A próxima ilha, se eu não me engano, galera, a próxima ilha vai ser... Calma, 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 calma. Marineford, galera. Se eu não me engano, vai ser Marineford. Cara, e ela é muito longinha, velho. Oxi. Oxi, tá. Ela é muito longinha, tá ligado? Então, bom. Vamos pra Marineford. E ela já tá ali. Eu já tô vendo. Ai, ai. Cara, tá muito massa essa guerra de block switch porque é tudo muito novo, tá ligado? E eu preciso, mais uma vez, da ajuda dos comentários de vocês. Então, rapaziada, comentem tudo aí pra me ajudar, tá ligado, mano? Vocês comentando pra me ajudar vai ser muito importante porque eu realmente preciso da ajuda de todos vocês. Então, o comentário é muito importante. Eu só consegui o par de jeito que eu tô graças a vocês aí, tá ligado, galera? Então, continue comentando, por favorzinho. E agora é a hora de eu chegar lá pra próxima ilha, né, mano? A próxima ilha, se eu não me engano, não é Marineford? Tá, eu não sei se é... Eu acho que é Marineford, mas não sei, não sei. Ah, não sei. É, rapaziada, eu acho que é aqui. E isso daqui com certeza é Marineford, velho. Com certeza isso daqui é Marineford, mano. Não, isso daqui é Marineford. Sei lá se é ou não, mano. Vocês vão comentar pra mim se é ou não. Mas beleza, chegamos aqui nessa ilha, velho. Calma, deixa eu parar aqui e... Pronto, parei. Aqui é Spallpoint? Já vou sentar meu Spallpoint aqui. Aí, citei Spallpoint, galera. E vamos lá. Acho que ali tem um boss. É, tem um boss mesmo, cara. Bom, pra lutar contra esse boss eu vou precisar do casaco, galera. Isso daqui é bem bom. E isso daqui, ó. Que vocês comentaram muito. Eu peguei. E vou tá deixando aí o vídeo passando. Eu pegando isso. Toma, galera. Sim, mano. Eu tenho um haki, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Qual é? A missão desse daqui... Saisne 240. Eu não consigo fazer. Esse daqui eu consigo... 220. Cara, mandou eu vir pra cá por quê, então? Você não consegue fazer as missões? Bom. Mandou eu vir pra cá, mas eu não consegui fazer as missões. É isso? Ah, sério, velho. Poxa, galera. Aí é triste, né, mano? 220, cara. Toma. Bom, eu não vou dar nem dano aqui, cara. Isso daqui é o quê? Ah, tem mais missão, cara. Espero que essas missões aqui sejam as que eu consiga fazer, velho. Mais missão aqui. Vamos ver. Visioneiro. Ah, isso daqui eu consigo, galera. Que GG, mano. Esse bicho que tem haki, eles vão me dar dano? Eita, me dão dano, velho. Toma. Uh, rapaz. Eles me dão dano. Pô, pior que o Lost falou que o bug apareceu. E agora eu nem consigo ajudar ele, tá ligado, mano? Que eu tô no meio de uma batalha com o boss, velho. Pera aí, vou falar com... Vou ter que mandar pra ele, né, mano? Eu tenho que passar de level também, senão... Vai me complicar, mano. Se eu morrer pra esse carinha aqui de novo. Calma, espero que só ele seja o suficiente pra eu passar de level. Será difícil? É, mas, bom. Não foi o suficiente. É melhor eu colocar mais dano em fruta. Beleza, eu avisei pro Lost que eu não vou conseguir ir, cara. E, bom... Ah, eu aumentei o dano da minha fruta, velho. Espero que agora eu consiga arrumar alguma coisa. Então, toma. É, galera. Eles é muito forte. Eu vou ter que passar de level, mano. Eu vou ter que passar de apenas um level... Só pra ficar mais forte do que eles e... O dano da logia vai fazer eles não me acertar, tá ligado? Ele tá vindo pra cá? Toma. Ai, velho. Vai, 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 vai. Solta. Isso. Calma. Cara, e o pior é que eles é muito forte, velho. Aê, galera. GG, mano. 191. Deixa eu fazer um teste. Ih, eles têm haki, esses miseráveis. Do mesmo jeito, eles me acertam. Galera. Eu jurava. Esses bichos não iriam me acertar. Eu jurava. Eu acho que eu tinha que ser um pouco mais alto, velho. Bom, eu acho que se eu fazer só mais uma dessa missão, eles não me acertam mais, velho. Caraca, mas eles têm haki, velho. Ih, rapaziada. Agora eles não me acertam, mano. 192, cara. Pra upar isso aqui vai ser muito GG, mano. Galera, olha que GG. É só eu juntar quatro de uma vez só e eles não me acertam, tá ligado? Eu venho aqui e spammo de poder, mano. Vai ser muito mais rápido pra upar. Muito mais rápido mesmo, velho. Pô, galera. Agora pra upar ficou fácil, cara. Nossa, que GG, velho. Pra upar ficou muito fácil. Nossa, galera. Muito GG, cara. Agora vai ser só upar, velho. Pra upar contra o boss. Não tem segredo. Vai ser upar pra upar contra o boss, mano. Cara, muito easy, velho. Na moral, eu não sabia que ia ser tão fácil assim. Deixa eu só ver aqui o negócio. Até qual level eu tenho que upar? Hum, até 210. Aí depois... Ah, cara. De boa, mano. Nossa, mas eu vou upar muito isso daqui. Eu ainda vou lutar contra aquele boss lá, galera. Mano, acho que pra upar contra o boss eu tenho que chegar em qual level. Deixa eu ver. Só pra conferir, mano. Nossa, eu vou lutar muito contra o boss, galera. Saisne. Tem que ter... Pô, o miserável não deixa nem eu ver, mano. Eu, miserável. Eu só quero ver, mano. O cara tem uma mega espada, velho. Você tá maluco? Deixa eu... Mano, eu tenho que mandar esse cara pra longe, velho. Calma. Vai pra longe, vai. Isso, eu quero ver só o Saisne. Saisne, 240. Ah, galera. Não é difícil chegar no 240, não, mano. Pra mandar bem a real. Só mais alguns upgrades que eu chego no 240, cara. Pô, fácil. Fácil. Pra mandar a real muito fácil, mano. Fácil, fácil, fácil. Cara, é isso que eu vou fazer, mano. Eu ainda vou lutar contra esse boss ainda hoje, velho. Galera, eu já tô no level 240. Atualmente, minhas estadas estão assim e eu vou upar tudo agora em defesa. Por quê? Porque eu não tenho nada de vida, tá ligado? Então, eu vou tentar upar tudo aqui em defesa que eu acho que vai ficar legal. É... Esse jeito é aqui mesmo. Bom, é melhor upar... Eu vou upar tudo de uma vez só. Vou upar tudo. Pronto, aí. É, eu queria mil de vida, mas eu não consegui ficar com o meu de vida. E o que eu vou tentar fazer? Vou tentar fazer lutar contra o chefe daqui, galera. Sim, né? O chefe não. O boss, tá ligado? E bom, eu acho que eu vou conseguir. Até porque eu já derrotei os outros dois bosses. Porque aqui são três bosses, galera. Se eu conseguir, é GG, mano. Se eu conseguir, é muito GG. Então, vamos pegar aqui. Ah, é só pra falar pra vocês, galera. Eu peguei o Black Lag nesse tempinho, tá? Não tenho quase nada, mas bom. Peguei o Black Lag. Falta, na real, só o Diablo, tá ligado? Só que, bom, falta muita maestria ainda. E estilo de luta é legal. Então, eu resolvi pegar o Black Lag. Beleza, vamos pegar aqui a missão dele. Disney, eu tenho quase certeza que ele tá ali, galera. Ai, vamos lá, mano. Um milhão e cem cento de TP. Eu acho que... Mano, é esse bicho aqui. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Mano, deixa eu ver. Ai, galera. Eu acho que não é ele não, hein? Caraca, confundi? Putz. É, eu confundi, galera. Então, eu vou ter que esperar esse miserável nascer, mano. Mas, eu acho que já é pra ele nascer. Porque eu tô aqui faz um tempinho, galera. Eu já lutei contra os outros dois bosses, mano. Duas vezes. Eu já derrotei o segurança-chefe duas vezes. E derrotei esse miserável aqui também duas vezes, cara. Então, bom. Eu acho que já tá na hora do boss principal aparecer, né? Ou eu tenho que ir atrás dele. Não sei onde ele fica. Bom, vou procurar ele pra mandar real. Eu me iludi à toa. Dois mil anos depois. Galera, o bicho não nasceu até agora. Mas, eu vou parar de esperar, tá ligado? Porque é quatro e meia da manhã e eu tô morrendo de sono. E, bom. Comenta aí se eu tô muito atrás. Ou se não. Ah, sei lá, galera. Eu tô com sono. Eu não vou conseguir pensar. Mas, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo de guerra. E eu preciso ir dormir. Sério. E eu preciso ir dormir.